História da ressonância magnética Apresentar o histórico da ressonância magnética com relação à evolução deste método de imagem. Ressonância magnética Em aproximadamente no ano de 1937, o Sr. Isidore e Rabi, com formação em física, descobriu um fenômeno quando pesquisava nos Estados Unidos e o chamou de ressonância magnética nuclear, RMN. Em uma parcela dos estudos da física aplicada entenderam que os prótons inclusos nos núcleos de átomos possuíam um movimento em torno do seu eixo, chamados de spin ou giro. O pesquisador compreendeu que quando o hidrogênio é submetido a um grande campo magnético externo, os prótons de hidrogênio se alinhavam em uma única direção, seguindo as linhas deste campo, e podiam absorver energia do pulso de radiofrequência, proporcional à intensidade do campo magnético. Na ausência do campo magnético, relaxamento, os prótons voltavam ao seu movimento normal. Logo transferiam a energia absorvida na forma de ondas eletromagnéticas, cuja frequência era específica de cada tipo de átomo, denominada frequência de Lamour. Em homenagem ao seu descobridor, o físico irlandês St. Joseph Lamour, de 1857 a 1942. Outros pesquisadores, Sr. Félix Bloch, de 1905 a 1983, e Eduard Purcell, de 1912 a 1997, contribuíram com estudos detalhados sobre a ressonância magnética descoberto. O pesquisador Sr. Isidor I. Rabi ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1944, e Bloch e Purcell foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física de 1952 por suas descobertas. Na década de 60, o físico americano, Paul C. Lauterbur, 1929, concluiu que se fosse possível recolher o sinal a partir de vários pontos ao redor do mesmo plano de uma amostra estimulada por pulsos de radiofrequência, poderia-se obter uma imagem dos átomos de hidrogênio da mesma. Ele publicou seu trabalho em 1973 na revista Nature, sob o título IMA Deformation by Induced Local Interaction, e Zampris emploi em Magnetic Resonance. Nas pesquisas, foi descoberto que para obter a localização espacial do sinal emitido pelos núcleos ressonantes, protos de hidrogênio, Lauterbur desenvolveu uma técnica de combinar o campo magnético mais forte com o mais fraco, formando um gradiente ao longo da amostra. Lauterbur utilizou a mesma técnica matemática utilizada na tomografia computadorizada para a reconstrução de imagens planares, desenvolvida por Alan Cormack. Utilizando um eletromagneto, Irmã, com uma abertura secular, Lauterbur conseguiu imagens apenas de seres vivos pequenos, como animais marinhos. Um médico de origem armênia, Raymond Damadia, estava utilizando a espectroscopia de RNM para diferenciar as características paramagnéticas de tumores em uma faixa do espectro chamado T1. Ele conseguiu demonstrar que neoplasias tinham respostas de sinais diferentes de tecido normal. E isso tinha uma enorme importância como método diagnóstico. Damadian fez a união entre as tecnologias de magiamento por ressonância e de tomografia axial. E construiu em 1975 o primeiro tomógrafo de ressonância para aplicações clínicas. O primeiro protótipo que ele e sua equipe construíram, batizado de Dendomitable, foi capaz de obter a primeira imagem tomográfica em 3 de julho de 1977. Mostrando que essa técnica era excelente para visualizar os tecidos moles, portanto, o cérebro e os demais órgãos do corpo humano. A densidade de fluxo magnético é medida em Tesla, T. Sendo assim, o equipamento de ressonância magnética utilizados em radiodiagnóstico em média 1.0 Tesla, 1.5 Tesla, 3,0 Tesla. E atualmente existe um equipamento de RM de 7.0 Tesla usado para pesquina na Faculdade de Medicina da USP, Programa PISA. O PISA é uma sigla derivada em português da Plataforma de Imagem na Autópsia, ou Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia. Em relação ao campo magnético, podemos dizer que do planeta Terra possui 0.00003 Tesla, enquanto os equipamentos de RM possuem atualmente até 7.0 Tesla. Em alguns relatos bibliográficos, encontramos dados que dizem que em 3 de julho de 1977, ocorreu o primeiro exame de ressonância magnética em um humano no qual aconteceu a produção da imagem em aproximadamente 5 horas, que por sinal, a qualidade era muito inferior aos padrões atuais. Gostou do conteúdo do vídeo? Encreva-se e curta para o YouTube encontrar mais pessoas que gostem deste conteúdo. Gostou do conteúdo?